Como que vocês se conheceram? Como que foi esse encontro de Luana e Urso? Posso falar? Pode, fica à vontade. Foi na minha cidade. Eu trabalhava numa loja de capinhas, de acessórios para celulares. E ele chegou lá pra colocar uma película no telefone dele. Até que ele me encontrou. Ele sempre foi assim, mas ele te encantou com o jeitinho mais quietinho. Ele era muito educado e me chamou muita atenção porque ele era muito educado. Foi tipo assim, eu nunca tinha visto um homem tão educado como ele. E eu namorava na época. Caramba! E aquilo me impressionou muito. Eu fui pra casa pensando nele. Meu Deus, eu nunca vi na vida um homem desse jeito. E ele era todo grandão, cabelo grandão, amarrado. Eu fiquei, meu Deus! Você tinha o cabelo grande, amarrado. Era totalmente um outro tipo de perfil. Caramba! Do que vocês estão vendo. Era um perfil mais roqueiro, cabeludo. Era bem roqueirão, forte. Não, mas você é forte ainda. Mas por que você tirou o cabelo? Resolveu assim, vou mudar essa identidade. Ah, muito trabalho, né? No Nordeste foi muito calor. Então, a Paraíba pega fogo, né? Vocês botam fogo no Paraíba. Ele tá sempre mudando também. Em seis anos que estamos juntos, é tipo... Cada mudança é um rosto diferente, uma afeição diferente. É legal, né? Porque aí você tem vários homens em um só. Entendeu? Já foi o costume, né? Não, aí, ó. Vai inovando, né? Vai mudando. Caique, hoje a conversa vai pegar fogo, bolão. É que eu não aguento segurar a língua. Não, mas, ó. O programa é de vocês, gente. Hoje vocês estão aqui pra falar o que quiserem. E se não quiserem, também fiquem à vontade. Mas eu vou perguntar. Porque eu sou curiosa. E aí, como que foi? E aí você também deu uma olhadona nela? Mulherão? Já ou não? Você meio que foi... Ah, não. Vou mais quietinho. É que eu sou muito cauteloso, né? E cada passo que eu dou. Então, quando eu cheguei lá na loja, né? Eu tava querendo colocar a película no meu celular que tenha danificado. Aí eu disse... Bom, quem é que pode colocar aqui a película pra mim? Então, lá tava a dona da loja, né? E tava mais uma funcionária. Só que a Luana não tava lá. Ela tava lá dentro. Ela tava comendo, não foi nesse dia, não foi? Não, quase. E daí, ela falou... Não, eu não vou colocar essa capinha, essa película, porque, no caso, eu não sei colocar. Eu vou chamar a menina lá dentro. Só que, até então, a dona da loja tava conversando comigo. Enquanto ela não chegava. Mas, quando chegou essa menina aqui, ó, com esses olhinhos puxados, aí eu disse... Caramba, que mulher é essa? Uma mistura de japonesa com o paraipana. Aí eu disse... Nossa, eu tenho que conhecer essa mulher. Aí a gente ficou só em trocas de olhares, né? E uma coisa que eu não tenho foi que, quando ela tava colocando a película, ela tava assim... Eu tava meio que trêmula. Eita, eu tava nervosa. Eu fiquei nervosa. Eita, o bicho te deixou nervosa. Ele me chamou a atenção, e não foi só a mim, foi as outras meninas que estavam na loja também. Sim. Aí, ele ficava... Enquanto eu colocava a película, ele ficava, tipo, me olhando bem sério, entendeu? E eu fiquei... Sem graça, né? Quase eu... Ai, Deus me livre. Aí, eu coloquei a película e ele disse... Ah, tá com problema aqui, ó. Tá... Com bolinha. Botou, foi. Botou defeito. Aí, eu fiquei mais nervosa ainda. Eu disse, não, pelo amor de Deus, menina, bota tu. Fiquei nervosa. Tipo, no outro dia, ele voltou na loja, não foi? Foi, eu voltei de novo, porque tinha saído a película. Não, Deus do céu. Ah, você tirou a película, não foi? Quando eu vi ele chegando novamente, meu coração acelerou. Eu disse, meu Deus do céu, o que esse ano tá fazendo aqui de novo? Aí, depois desse dia, ele sumiu, nunca mais apareceu. Só que, nesse dia, ele tinha deixado o número pra... Se caso chegasse capinhas... Hum, eu não sei. Um monte de capinha na loja, né? Sim. Entrasse em contato com ele. Aí, sumiu. Passou um tempão sem aparecer e nada. Aí, eu... Com a minha amiga mulher, fala com ele. Eu, não, vou falar com ele pra quê? Eu vou dizer o quê? Eu disse, não sei, mulher. Inventa. Ela disse, eu vou passar o número dele pra tu e tu vai e... E fala com ele. Eu disse, tá certo agora. Aí, eu mandei mensagem pra ele. Oi, boa noite. Aí, ele respondeu. Ele já tava na minha cidade de novo, porque ele disse que tinha viajado. Aí, ele tava em frente aonde eu trabalhava. Era um restaurante. Aí, eu disse, oi, boa noite. Ele disse, boa noite. Quem é? Aí, eu falei. E daí, como é que foi? Daí, eu falei exatamente desse jeito. No que é que eu posso ajudar? Eita! Já mexeu com o psicológico da bichinha. E aí, ela disse, não. É porque eu queria falar pra você que chegou coisas novas. Eu disse, tá bom. Tipo, qual coisa? Foi, tô indo. Daí, pronto. A gente permaneceu, assim, mantendo o contato, né? Por aproximadamente um mês. E depois de cerca de 40 dias, foi onde a gente se encontrou. Num apartamento que eu tinha alugado lá. Nessa cidade, né? Porque eu tinha um propósito lá, na verdade, né? Eu tenho uns familiares que trabalhavam lá na cidade. E daí, me disseram que tinha muita falha, né? Na questão de noites, né? De baladas, de vacinas. Sim, pacato. Era mais pacato. Exatamente. Aí, eu fui abrir um empreendimento lá, né? Tipo, uma boatezinha bacana. Legal. E daí, foi onde eu fiquei na cidade. A gente passou alguns dias mais, depois desse projeto que eu abri. E aí, eu convidei ela pra poder conhecê-la, né? Lá em casa, né? Eita. Porque a gente era comprometidos. Os dois eram comprometidos? Sim, você também. Ele era casado. Exatamente. Mas era casado mesmo? Não casado no papel, mas tipo... Mas morava junto. Sim, já tinha alguns anos. Mas de quanto tempo o relacionamento? Cinco anos. Caraca, Arthur. E você? Eu namorava dois anos. Ah, era tempo. Você era mais tempo ainda. Então, mas dois anos também é um bom tempo, né? Sim. Aí, foi um choque tremendo, né? Tipo assim, estávamos fazendo uma coisa errada, né? Sim. Mas o perigoso é mais gostoso, né? Exato. A primeira vez que eu fui encontrar com ele nervosa. Hoje eu acordei tão nervosa. Nem dormi direito à noite. A gente tinha marcado se encontrar. Acordei com o meu coração. Estava quase saindo pela boca. Era tipo sete horas da manhã. E eu fui encontrar com ele. Porque eu fui encontrar com ele antes de ir para o trabalho. Sim. Aí, ele estava lá, em frente ao prédio onde ele morava, lá me esperando. Eu disse, meu Deus, é agora. Ou agora é nunca. Foi muito. Aí, pegou fogo, né? Ficou aquela coisa intensa e... Proibida. Isso, exatamente. Vai que vai. Mas só que, como eu já via com muitos relacionamentos, antes mesmo desse... Casamento. Já vinha uma coisa muito conturbando minha cabeça, né? Porque, até então, eu não tinha um relacionamento no qual eu sempre quis na minha vida. Que era um relacionamento liberal. Entendeu? Aí, eu falei, bom, se eu tiver que apostar em uma nova oportunidade, que seja do jeito que eu quero. Mas, nesse casamento que eu estava, a gente já estava muito conturbado. A gente já estava querendo se separar. A gente já estava querendo separar isso. Entendeu? Então, quando eu conheci a Luana, foi onde eu tive a oportunidade de falar para ela. Olha, se eu tiver que me envolver com você, vai ter que ser assim, sabe? Foi no primeiro dia que você já falou? Já. Já falei para ela. Fui bem direto com ela. E ela disse, nossa, mas você já está me falando isso agora? Eu disse, sim. Porque, se a gente tiver que continuar, vai ter que ser do jeito que eu sempre imaginei. Ficar mais intenso para não ficar surpresa depois. E aí, quando a gente se envolveu na cama, aí eu já disse para ela. Lola, eu tenho uma coisa para te falar. Ela disse, fala. Eu disse, logo agora, nessa nossa primeira relação, já nos imaginei com outros homens. Caramba. E você já sabia que ela era casada? De supetão assim, meu irmão? De cara. De cara, desse jeito. Tipo, mano. Mano. E como que você reagiu? Caramba. E aí, Lola? Para mim, foi tenso. Porque eu sempre tive vontade de experimentar coisas novas, de fazer coisas diferentes. Mas ele foi muito direto e isso me assustou. Tipo, será que ele está querendo realmente alguma coisa? Ou ele está me testando? É, está querendo brincar ou está querendo ver se eu vou ficar realmente com outras pessoas. Até porque na minha cidade isso não existe. Sim. Na cabeça de ninguém isso não existe. Aí eu fiquei meio assim, mas está bom, né? Bom, eu topei na hora. Mas mesmo assim, ainda com aquele sentimento. Será que é verdadeiro que ele está querendo me testar? E se eu me apaixonar por esse homem? E como é que vai ser? Foi todo... Muitas perguntas na minha cabeça. Sim. E até por ela mora no interior, né? Então, assim, tipo, a cultura é bem diferente, né? A cidade pequena é mais pacata. A criação é diferente, na verdade, né?